Eu sei fazer um negócio, eu tô mexendo, não queria falar nada, queria fazer ele parecer descolado Eu queria fazer um negócio, eu sei Eu tenho o escudo do Capitão América e você tem o falsete Eu tenho o falsete É, achei merda o meu poder Eu sei fazer a introdução, eu sei fazer tipo assim, sabe quando a pessoa fala DJ, DJ, sabe esse negócio? Eu sei fazer Não, eu já fiz na verdade, eu acho que eu faço bem Eu acho que quando, sabe quando vai cantar assim, tipo assim, o DJ tá fazendo remix, aí ele faz a propaganda dele Aí eu sei fazer, é assim, vamos chamar DJ May, DJ May Então vai DJ, DJ Minha cabeça ficou mais legal, eu não quero fazer isso não Minha cabeça ficou muito mais descolada, eu não quero mais fazer isso não Não, agora você termina Não, agora você termina Agora você termina Não, 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 eu tô com vergonha Não, vai Não, vai Não, vergonha não, agora vai, já foi A vergonha já foi Eu vou fazer então com o fundo do som da May cantando Então vai Cara, ficou pior Vai, vai Vai DJ, 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 agora a gente tá entrando numa parte DJ, DJ, May Cold, May Cold Solta só o baião pra gente Agora eu vou colocar ela É com você, May Imagina se você não soubesse fazer Mano, na minha cabeça fica igualzinho Sério mesmo Ficou igualzinho os caras que fazem remix DJ, 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 DJ Ele faz assim DJ, DJ, DJ DJ Só Os clássicos Ficou igual, chat, confia Na minha cabeça ficou parecida Não sei o que se passa na minha cabeça Isso aqui, Léo Você tem que vir pra cá, ô caninal Mas aqui parece tanto uma sala que vai ter um minigame Parece mesmo Como é que você vai ter? Ó, quer explorar a sala primeiro? Pera, aqui ó, minigame aqui Ah, não, não, não Esse é o tambor da vida real Eita Eita Aí ó, você achou Ele tava escondido? Ele tava escondido esse canguinho Vai aqui, amor Vamos ver, vamos ver hoje Iniciar a corrida Como que foi? É, a gente tem que ir Colocou mais de três vitórias pra vencer É o da direita O gatinho da direita Tá Eu tenho que ir Eu nem sei qual que eu sou, mano Eu sou da esquerda Meu Deus, que? Muito difícil Meu Deus Não pode sentar o dedo, exato Opa Opa Talvez eu tenha sentado o dedo ali Tem que saber a arte do equilíbrio Como você venceu? Fácil Mano, como você venceu, velho? Fácil, quer mais uma? Ah, não, eu não gostei desse jogo Mas vamos MD3 Ah, não MD3 não Eu não gosto de MD3 Isa Lewis Hamilton Exatamente Só que não Assim como ela é o DJ Azeitona também Ai Ai, que cacete De DJ Peraí, peraí, peraí Eu vou fazer... Peraí, Isabela Eu vou fazer um nome de DJ pra mim Vou fazer... Qual que pode ser o meu nome de DJ? O meu pode ser DJ Sardinha Porque eu tenho sarda O que você acha? Você acha que... Para, Isabela Fica quietinha um pouquinho Meu Deus Meu Deus Léo Ganhei DJ 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 Sardinha Sardinha Só com as melhores Melhores Vamos lá Ah, Isabela Eu gosto quando eu ganho Léo muito apelão, mano Olha a apelação Sinta lá a apelação Olha só a apelação Olha a apelação Nossa, eu odeio você, mano Na moral Nossa, que ódio do Leonardo, mano Eu não quero mais jogar isso, não Essa boda desse jogo, mano Que lixo de jogo Você é muito apelão, velho Vai se ferrar, mano Você é muito apelão, mano Na moral Você não deixa eu ganhar uma vez É um ridículo Você é um ridículo Essa é a sua paixão Eu não quero mais Ai, gente O Léo, ele é muito apelão, mano Ele é muito apelão, mano Easy, easy, easy Easy, easy Eu não tô socando Léo, Léo, onde eu tô? Ah, tá Tão sancelando Vamos lá Aproveita Tem o escudo do Capitão América Dá um pescootapa nele Não dá ideia, não Não dá ideia, não Sacanagem isso Dá ideia, não, seu upseat Obrigada, seu upseat Olha, Isabela Ai, mano Esse é o meu momento Ai, gente Eu sabia Pô, eu achei que o último mapa do jogo Tinha fogo Ou esse não é o último mapa? Talvez esse não seja o último mapa Às vezes, depois de juntar a carta Eles têm que fazer mais alguma coisa Talvez eles têm que recuperar o fogo O fogo dessa paixão Ah, é verdade Isso é a lenda dessa paixão Ai, ó Prova de fogo, é Pode ser Eu fui na tua, mano Eu nunca mais vou na tua Ai, eu cantei Eu cantei Não vai na minha não, Iambula Vai, não vai na minha não Eu não fui na sua Foi isso que eu morri Não vai na minha não Vai Canta Oh Nossa, sua Você vai... Ah Eu conheci Na minha cabeça Eu saio Não, não, não Eu vou chorar Na minha cabeça E eu ficar Na minha cabeça O meu grito Ia ficar em fome, mano Ai, eu ia falar Até que eu me senti Algum personagem de anime Até esqueci Qual anime agora, mano? Mano, que vergonha Mano, eu me senti Não tô vergonha Ai, Deus Por que eu sou assim, mano? Por que eu não tenho vergonha De passar vergonha, Deus? Aqui, ó Não tô impressionado Lê o bagulho Mas não... Fica girando, ó Não, peraí Mano 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 Tá impressionado Por favor Mas não vai, ó Então aperta A boca do Deus, ó Eu acho que é assim, ó Atacai, mano Por que meus tibetados Tô tocando? Peraí Ui, ui Meu short Deu nada Pô, essa tá do short Baixa lá, vai De ligar aqui Vazou o short Eu tô de short Mas aqui Eu tô mexendo aqui Vai, Isabela Faz alguma coisa Gente, mas quando eu seguro Não acontece nada, ó Lá lá Deixa eu Pode ficar Pode ficar querendo Tacar o seu Ah, é triste quando Mano, não acontece nada, ó Tem que largar as coisas Na mão da Isabela Por que que não tá acontecendo? Será que tem outra coisa Pra fazer aqui, ó Mas não vai, Léo Não é que nem aquele, ó Aquele a mira focou Aqui a mira não tá focando Será que tem que fazer Alguma coisa antes, ó Agora foi, ó Será que você tem que fazer Alguma coisa antes? Não tá focando, ó Sem mirar? Ah, é manter o personagem Sem mirar Só mula Sem apertar esse Ah, tá Ai, meu Deus Mas eu também tenho que ir Eu fiquei cantando Sem condições, Isabela, vai Mas eu não faço o que tá escrito O que que eu tenho que fazer? Eu matei você? Você que morreu? Vamos? Ué? Por que a gente morreu? Ah Você faz as paradas flutuar Olha que legal Léo, tá acabando meu poder Bora, Léo Seu poder é legal, velho Ah, meu poder tá acabando Deixa que o pai carrega Isabela, vem Ah, você voltou, não Eu caí, mano Peraí Deixa ele carregar É que eu cantei antes, né? O poder é legal, velho Eu achei da hora O falsete dela parece É mais poderoso que o seu escudo, Léo O falsete é mais poderoso que é Tá vendo? O escudo dele Mano, é a minha paixão Do mesmo jeito que você tava Virando batata e tomate Agora é a minha paixão É o meu momento de brilhar Vamos cair Aqui, ó Vai, Isabela Canta, canta no microfone Agora eu tenho que mirar Ah, tá, não é Tem que mirar, velho Agora acho que eu não Vai Peraí que tá recarregando Não é, ah, tá Vê se acontece alguma coisa Tá acontecendo alguma coisa Não, aí, ó Vai Foi Foi Muito boa, Isabela Muito boa O falsete do Fênix Falso E agora? Como que eu venho pra cá? Vou ter que ir Nossa, não O que que você tem que fazer agora? Não, eu tenho que também ir aí pra cima, animal Ah tá, você vai jogar o bagulho e vai vir também Vou, mano Mas peraí que é difícil porque eu tenho que... Meu, Isabela é muito mula Caraca, ela mesmo se joga brava, ela se joga no abismo Bora, sua mula Vambora, vambora Cadê você? Ó, eu tô te vendo Você vai ter que cantar nesse aí, vem comigo já É, eu vou cantar Mano, eu não tô fazendo nada Mano Mano, pra onde a gente tem aqui, meu Deus? Por que que você me olhou, mano? Canta, canta Não, canta Meu Deus, Isabela Canta Canta onde, meu Jesus amado? Eu fiquei De novo, vai Esse aí ela vai carregar mesmo Que eu só ver Vai, canta, canta Canta, canta Mas agora, como que a gente vai pra cá? Não, errei Meu Deus, acertei Esse eu vou carregar Essa é a minha oportunidade Eu esqueci de que nós já colocamos em nosso ato Você acha que isso ainda funciona? Eu espero que nós podemos ir Eu gostei Eu faço o serviço enquanto ela fica ali brincando Beleza Beleza Vai, Isabela, ajuda aqui Só você pode pegar moeda Ah, tá Nossa Que legal, mano 101 mortes hoje Olha, mano, que da hora Gostei, meu anguês O que é isso? Ele sempre me chamou de ser cuidadoso Pronto O que é isso aqui? 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 Ah Tadinho Tadinho Você pode me ouvir? Ah Eu prometo Ah, tá Ah, tá Tá bom Confia Tô fazendo Ah lá, tamo fazendo um remix, ó Remix não é DJ, ó Vai, Isabela DJ azeitona Parece que é gostosinha mesmo Ah, muito boa Nossa, que delícia, mano Eu só me jogo Eu não sei nem onde vai 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 Aqui, ó Você já entrou, vai Ah Entra lá, mano Você tem que entrar Vai 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 Aqui Deu? Deu? Deu tudo Deu tudo Deu tudo É conectado com seu microfone O que que tá? Ai, vai Uh Esses são as vocais que eu amo Vai Quebrei Quebrei o bagulho do vovô Eu vou sempre cuidar do bagulho do vovô Ele nem cinco minutos depois Acabando Já sai quebrando tudo, velho Vovô, eu nunca vou quebrar Parece até a nossa sobrinha Tá quebrando mesmo? Tá Tá Eu vou precisar de um novo vovô Eu vou ver depois disso Eu vi esse Quebramos tudo, velho Que triste Ó Oh Veja o tamanho disso Cuidado com seus olhos, Bodhi O que eu tenho que fazer, mano? Acho que tem que ligar, amor Mira lá pra ligar Mira aonde? No somzão Ele tá falando que vai ligar o somzão Vai Não, você tá fazendo alguma coisa que o somzão tava tocando aí, ó O que que é que você tá fazendo? Ele toca esse som Para de fazer isso, pera Ah, tá Para de fazer isso Só pra você ficar esperto Vai Ela fica me jogando Ó Ganha um poder novo Ai, meu Deus Ai, o fogo aí, ó Meio Star Wars agora, ó Olha lá Agora é minha vez jogar Vem, Isabela Nossa senhora Temos um puzzle aqui O que acontece? Ah, tem que ver qual agora que a gente vai Ih, Léo Você vai falando qual que eu tenho que abrir B B? Fala cor, animal B A cor, Leonardo Amarelo Amarelo Mas tem a letra ali embaixo, ó Onde? Amarelo, vai Amarelo Amarelo Amarelo, amarelo, vai Ai, mano Salve Fires Mano, agora vou ter que, peraí Eu tenho que arrumar uma posição estratégica Amarelo Ah, aqui da onde eu tô não dá pra... Tá, amarelo o que mais? Amarelo Mas não faz nada O que que era pra fazer na teoria? Vamos ver aqui, ó Vai uma corrente Ah, isso eu vou segurar Vou segurar, peraí Solta o... Ah, não, não tem como Vai no vermelho aí pra ver Vai, vamos Ah, tá Meu Deus, peraí Vai no... Vai no... No roxo Rosa Roxo Rosa, amor Entendi como funciona Rosa de novo Tá, entendi Eu entendi também Ah, e agora? Verde, verde Verde? Entendi, ele funciona por causa do ar Da vibração do ar Não precisa chegar tão perto assim Vai, rosa de novo Mais um Vai Por que você lá tá tocando? Não sei também Amor Por quê? Vai de novo, amor Pula lá Vermelho Reto? É Não, rosa Mula Vai Rosa, rosa Vai, rosa Rosa, rosa É... não Vermelho agora Vai, vai, vai Olha aí que é vermelho Tu não falou pra mim Vai, vermelho de novo Rosa agora Rosa Rosa Verde Verde É... amarelo Mano, a Isabela tá mais perdida do que eu Não tô, mano É porque tem que chegar Tem que ter uma certa distância pra ele aparecer Verde Vai Rosa Rosa tá do seu lado, sua mula Calma Ela empenhou aqui Aí Verde Ah não, não precisa mais não, não, para Tá bom, cheguei Onde eu tinha que chegar Agora arruma ele pra mim Buguei nessas cores? A Isabela também bugou Pronto, Isabela, pronto De nada É mais que essa obrigação Carreguei você Imagina se fossem daltônicos aí Realmente aí ficaria difícil mesmo Onde você tá? Vamos, Isabela Simbora Tem sensibilidade esse jogo? Ah, então tá God Ah, você só alarme que esse jogo tem várias... Ó, Isabela Vamos tocar, vai Vai Mano, você é uma péssima baterista Vamos morrer Vai Mano, você é uma péssima baterista Vamos morrer Maravilha Maravilha Olha, vou Eu sou daltônico? Maravilha Por que a gente daltou? Tem que tocar aqui, Isabela, ó. Será? Onde que eu tô? Ai, eu não tinha visto isso aí. Aí. Pega eu! Pega eu! Não sei se ver. Pega eu! Obrigada. Saiu um zéco-é, tem que espiririr, espiririr. Pega eu e sai na frente, que nem um inseto do Raviminoso. Canibal? Vou puxar aqui onde eu tenho que tocar. Mais, Isabela, toca aí. É nesse aqui que você tem que tocar. Não sei, animal. Segura, amor. Eu sei. Pula! Mas onde a gente vai agora? Sei. Vamos de novo lá pra ver o que que aconteceu. Ah, era só isso. Jogo muito bem feito. Esse jogo é incrível. Agora eu não sei o que tem que fazer, mano. Deixa eu olhar, olhar a sua tela, olhar a minha. Eles vão falar, se a gente põe ela lá naquilo, eles vão falar. Não, é melhor a gente fazer não sei o que. Aí, ó. Calma aí, chato, calma aí. Eu acho que a culpa é da Isabela. A gente tem que subir lá, né? Que animal. Ah, é aí mesmo. Você veio? Sobe pra mim. Eu não sei o que. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. O Leo carregadinho. O Leo carregadinho. Eu posso imaginar agora. Mano, se você não acertar, fica difícil. Tem que ser nós dois juntos. Ah, agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Ai, caramba. Olha lá. Que legal. Ai, que delícia. Só vai desse escorregador de infância. Que era de... Pula-pula. Tinha que eu vim que não tinha Pula-pula. Onde que eu sou? Ah, tá. Tá, Léo, vai. Tá, você entendeu, né, Léo? Você entendeu, né? O azul primeiro. Chega o azul em mim. Tá. Agora Gero... Gero Vermelho também, né, amigo? Que difícil isso aqui. Azul de novo. Ui! O jogo me ama! Cuidado que aqui tem eletricidade. Vermelho. vermelho. Uou, isso é triplo. Eu vejo você no monitor. Cuidado, Léo. Calma. Não! Léo! Ah, morri. Vai. Pera. Fica parado. Você tava brincando aí, ó. Pera. Pera. Aí, ó. Aqui. Mano! Ah, Leonatão! Ai, mano! Você tá batendo, velho! Você tá de sacanagem, velho! Ai, filha da mãe! Ai, agora eu vou... Aí, velho! Com vezinha que você é uma mula! Aí, ó. Vai! Põe azul! Não muito, não muito. Calma aí, calma aí. Vermelho. Ai! Calma! Mano! Sossega esse facho! Ai, agora... Sossega o facho! 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 Ai! Não! Léo! Ai! Gritei! Desculpa, gente! Vai, Léo, azul! Eu não consigo pular aqui, se tu não percebeu! Ai! Não! Meu Deus! Mano, você é muito mula, velho! Na moral! Léo, eu não tenho costume de jogar, mano! Desculpa! Vai, vai! Vai, vai! Pera! Pera! Léo! Eu falei, pera! Agora foi que eu passou pra você! Pera! 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 Mano, foi culpa sua agora, mano! Pera! Pera! Na tua conta! Mano, calma! Não tô coisando subir! Tá aqui! Agora eu vou pular! Pula vermelho! Pera, pera, pera! Ai, Léo! Pera! 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 Achei que a gente não ia passar! Pera! 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 Saiba! Pera! Carreguei a Isabela, mano. De novo, não aguento mais. Caiu ou nada? Tu tava de brincadeira, só rindo da minha cara. Só querendo ver o caos. O que é isso? É um microfone? Eu acho que sim. O livro disse que precisamos de mics para preparar o palco. Eita! Engolido. Canta pra ele! Calma, tá acabando o meu poder, por isso que eu parei. Fui engolido. Achei que ele era amigo. Ajuda, canta! Ele é tipo uma cobra, ó. Eu tô encantando a cobra, tô encantando a serpente. Eu sou domadora de cobra. Opa, morri. Meu Deus, você é uma domadora. Ai, eu morri porque eu tô olhando pela sua coisa, é verdade. Ai, mano. Léo, você joga, tem pelo menos uns 15 anos da sua vida. Esse é o primeiro jogo que eu jogo. Que isso? Eu só me joguei, hein. Eu também fui comida. Espera aí. Eu não sabia que ia ter uma cobra lá. Eu vou... Eu vou, eu sou encantadora de cobra. Vamos lá, vamos lá. Canta pra cobra aí já, vai. Léo, não é assim, ela tem que... Aí, ó. Canta, canta, canta! Eu tô cantando pra cobra, mano. Não tô falando aí, ó. Eu vou cantando. Calma que tem mais uma cobra aqui, mano. Ah, não, não. Sem mirar, mano. Eu não tô mirando. Agora é mirando. Ah, agora é um... Não, não, não. Que eu já passei muita vergonha. Ai, meu Deus, a cobra! O Léo fugindo da cobra. O Léo tem medo da cobra. Canta! O que, Léo? Nada. Você morreu, né, irmão? Não, eu morri não. Morreu, morreu. Eu não morri. Ah! Ah, você morreu. Calma, Léo. Ela me comeu, mano. Cobra. É. Quem mais vai me comer? Só a primeira tá encantada, Léo. Passa! Polícia! Stop! Olha! Você morreu? É, se você tivesse cantado pra me salvar? Até que horas? Aposta, Léo? Até às sete. Por que você tá contando, mano? Pra cantar pra você. Eu já passei, já. Já vou ser cantada aí, mano. Você é muito... Nossa! Eu achei... Não! Eu achei que eu tinha que voltar pra te salvar. Eu quis te salvar, mano. Você morre um dia. Morre um dia. Morre um dia. Ai, eu morri também. Eu fui olhar pra você morrer. Mano! Você gosta de domar a cobra? Então, nesse caso aqui eu não consigo. Vai. Eu vou... Vai se desce pra domar ou domaria? Vai, mãe, mãe. Espera, eu! Cadê você? Vai. Você tem que cantar. Eu cantei, mas ela não canta quando ela tá com o RB. Eu tentei, mas ela não foi a tempo. Vai, vai. Um, dois, três e... Você tá junto comigo? Cadê você? Vai. Ai, esqueci de apertar o RB. Vai, vai, vamos. Vamos, vamos, vamos. Você tá comigo? Você passou? Onde você tá? Eu esqueci de cantar. Mano, desculpa, desculpa, gente. Vem, amor. Vem. Agora eu vou ser bonitinha. Vamos. Pula. RB. Canta! Eu tô cantando. Vamos morrer. Canta! Eu tô sem voz também, mano. Que tem o aquecimento, né, parça? Ali, ó, quase que eu sem ar ali, mano. O que foi? Ah, é mega cobrão, né? Mano, ou o cobrão. Ou o miocão. Ou o miocão. Canta! Não tem como correr, mano. Não tem como correr. Não tem como correr. Não! Não! Eu tô enxergando. Mano, cadê eu? Nossa, que legal, gente. Nossa, mano, eu gostei. Essa é a minha vez em isso. Eu sou um super herói! Ó. Mano, cadê eu? Cadê eu? Ah, cara, eu tô jogando com você e achando que era eu. Eu não entendi muito. Mano, por que eu, mano? Eu tô apertando o quadrado, velho. Ah, que esculacho. Aí, ó. Por que a minha sai de tela, velho? Ai, tu é feijos. Aí, ó. Ai, cara, canta! Eu não entendi muito. Eu não entendi muito. Eu não quero matar essas negras! Tadinha da cobra. Tadinha da cobra. A gente ganhou um microfone. Bora. Bora.